Música Aconteceu no dia 16 de março a solenidade de matrícula dos novos atiradores do tiro de guerra 02026. As autoridades presentes falaram da importância do evento. A solenidade de matrícula para nós é o início do ano de instrução. Nós recebemos os novos atiradores cruz, vamos dizer assim, e ao longo do ano nós vamos passar as instruções militares, noções de cidadania, ética, para que ao final da jornada do serviço militar, por ocasião do licenciamento, eles saiam mais preparados para a vida. É uma oportunidade única que o jovem de Ourinhos tem em emprestar o serviço militar do exército. No caso, o município com a unidade federal do exército mais próximo ficaria a quase 300 quilômetros de distância, que seria em Lins. Então o prefeito municipal, juntamente com o exército, eles têm esse acordo de cooperação, de trazer a força federal justamente para o município de Ourinhos, para que dê oportunidade ao jovem de servir para as forças armadas. Os jovens, no caso, do sexo masculino com idade de 18 anos. Isso é para brilhantar o início do serviço militar dos jovens, o marco inicial. Vocês podem ver que eles entraram com o uniforme paisano. Então no final dos nove meses vocês verão que será bem nítida a diferença, né? Ação militares no final dos nove meses do serviço militar. Hoje é um dia muito importante aqui para o tiro de guerra, para a cidade de Ourinhos. Está iniciando a nova turma do tiro de guerra 2017. E isso me traz boas recordações, pois há 16 anos atrás eu estava entrando para aqueles portões também, junto com a minha mãe, com a minha família, para me apresentar aos sargentos. E isso traz ótimas recordações, pois a importância do tiro de guerra na vida de um atirador, na vida de um jovem, o engrandecimento, a seriedade que o jovem ganha, responsabilidade e ética na vida, isso eles vão levar com certeza para o resto da vida, assim como eu levei. Então parabéns a um tiro de guerra, ao sargento Ivanildo, ao sargento Pisa, ao tenente Marco. Contem com poder legislativo e boa sorte a todos os atiradores. TV Câmara. Informação e transparência a serviço da população.